Hoje a gente vai jogar Among Us! Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você já se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo! E agora, vamos jogar! Ai, eu sou tripulante! Ah, eu também! Será que é mesmo? Mas é lógico que eu sou! Olha lá, hein! O que será que eu tenho que fazer agora, hein? Você tem que abrir um mapa, coelho! Aqui, eu abri! Legal! E agora, o que eu tenho que fazer? Não fica parado, o impostor vai te matar! Vai nada! Eu sou muito habilidoso! Ai, meu Deus! O que aconteceu? É o oxigênio! Vai no oxigênio! Vai no oxigênio! Ah, já sei! É aqui! O que eu tenho que fazer? Eu tô aqui com a Renatinha! Aqui tá falando que eu tenho que colocar um código! Coloca o código, coelho! Um, dois, três! Aqui foi! Eu errei! Vai! Ah, tá aqui escrito! Três, três! Não! Ele me pegou! Te pegaram? Eu não acredito! Você tá falando sério? Eu não acredito! Eu vou aí te ver! É sério! Ai, acharam meu corpo! Ih! Era verdade mesmo! Essa vida é injusta! Eu não sei em quem eu voto, coelho! Ai! Eu não sei de nada! Mas se eu fosse você, eu votaria no azul! Ele é muito suspeito! Só tô falando, claro! Eu não posso falar quem que foi, né? Porque senão, seria trapaça! A gente não pode trapacear! É! A gente não pode trapacear, né? Mas eu vou votar nesse azul porque ele me olhou torto! Nossa! Olha que coincidência! Não! A maioria tá votando no preto! Tchau, Mayara! Não! Não foi ele! Ele era inocente! Ih! Não era ela mesma, não! Ainda tem um impostor sobrando! Ai, eu tô aqui atrás de você! O fantasma tá te seguindo! Eu vou ficar te seguindo pra te ajudar! Você tem que fazer as tarefas, coelho! Senão a gente não ganha! Ah, é verdade! Também posso fazer isso! Ah, coelho! Tá legal! Eu vou fazer todas as tarefas aqui! Como é que eu faço essas tarefas? Meu Deus! O que que aconteceu? Mataram a Rinatinha! Eu não acredito! E eu sei quem foi! Ai, se eu fosse você, eu votava no azul, hein? Só tô falando, claro! Eu não tenho prova contra ele, coelho! Se eu tivesse, eu podia votar! Eu ser um fantasma já é uma prova muito boa, eu acho! Eu vou fazer o seguinte! Eu já terminei as minhas tarefas! Então eu vou ficar olhando pra ver se tem alguém fazendo uma coisa suspeita, como você falou! É, tipo o azul, né? Tipo o azul, coelho! Tá legal! É bom a gente andar em grupo, eu tô aqui na segurança com o pessoal! Eu tô chegando! Achei você! Ué! Eu não entendi nada! O impostor, ele fez... Quer dizer, o azul! Ele marcou uma reunião! Ele tá dizendo que fecharam a porta! Nossa, ele escreveu sabotarão! Ele tá vendo o futuro já! É que ele tá planejando, coelho! Meu Deus, ele é muito suspeito! Se a gente andou junto, ninguém morreu! Eu sei um jeito de você descobrir se o azul é suspeito! Como, como? Fica perto dele! Não sai de perto dele! Mas assim ele vai... Ele vai me matar, coelho! Pois é! Se acontecer alguma coisa com você, você vai saber quem é o suspeito! Eu vou saber, porque eu vou tá morta, coelho! Você tá querendo que eu me mate no jogo? Mas pensa pelo lado bom! Você vai virar uma fantasma e eu não vou ficar mais sozinha! Todo mundo sai ganhando! Tá bom, eu vou seguir o azul por recomendação de um fantasma! Oi, azul! Tudo bom com você? Você não vai me matar não, né? Olha a cara dele de quem vai acabar comigo! Eu tô ficando com medo, coelho! Coragem! Pega ele! Você consegue! Eu acredito em você! Eu vou... Ai, meu Deus! Ele me matou! Isso! Isso! Era ele mesmo! Era ele mesmo! Nossa! Que pena que você vai ficar aqui comigo agora! Ele foi um mentiroso! Ele me matou e falou que ele encontrou o meu corpo! Eu falei! Foi ele mesmo! Agora, eu e você somos fantasmas! A gente vai ganhar! Panera Impostor! Legal! Boa! Vitória! A gente tá ali juntinho! Ai, todo mundo quase virou fantasma! Mas por sorte, graças ao coelho, todo mundo venceu e a paz reina! Graças ao coelho e quem? E ao chapéu do coelho! Ai, tá legal! E a curuja também! Ah, obrigada! Obrigada, obrigada! Esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado muito! Já deixa o like se você quer mais vídeos de Among Us! E é isso! Tchau!